Essa cena não bebeu essa água não, cara. Essa água era nojenta. Quem é essa mulher? Ah, é uma... pra enfeitar o clipe, né? Parece que era Denise Miclos. Não, Stoklos? Não, não sei o que ia ser Denise Stoklos. Stoklos, né? É Miclos. Esse clipe é a participação do Patrick Laplan, né? Quem é Patrick Laplan? Que era do Los Hermanos, saiu do Los Hermanos. E atualmente toca no biquíni, nos shows do biquíni. E tem tocado também com o Rodox. Com o Rodox, tô ligado aqui, é o cara. Vamos fazer o seguinte, cara. Você escolheu um clipe pra gente detonar ou não? Pô, escolhi um, assim, de uma banda que eu adoro, que foi uma influência, inclusive, assim, que eu gostava pra cacete. É, um clipe do Queen. Puta, você gosta de Queen? Eu adoro Queen, cara. Eu também adoro, cara. Eu amo Queen muito, cara. Eu gosto muito, cara. E aí... Mas eu gosto, assim, dos primeiros discos até o frontcourt. O Clays in the Tenka Love, cara. Muito chabi, muito chabi. Muito, muito, né, cara? Olha só essa pose do cara, cara. Eu gosto mais do bigode de padeiro. Parece um padeiro. Pô, cara, eu achava que esse tava com padeiro. Eu não me lembrava mais desse clipe, cara. Não, o padeiro é o pum, pum, pum. Parece do dance. Exatamente. É esse padeiro. Parece, né, cara? Cara, eu me lembro que eu tinha 13 anos quando eu ouvi esse clipe, cara. Eu falei assim, que bichona, que coisa horrorosa. E eu não tinha sacado ainda as músicas do Queen. Aí, tipo, um ano depois, eles estiveram em São Paulo, cara. E eu comecei a ouvir as músicas. Eu falei, caraca, cara, que banda sensacional. Não, foi sensacional mesmo, cara. Não, pra mim, cara, pra mim, é assim, até hoje, um dos maiores guitarristas que existe, cara. Eu também acho, tá me achando. Solos que não são, os solos da guitarras deles não são produzidos por ninguém, por marca nenhuma. É um solo de Brahamay. É, Brahamay, cara. Entendeu? Não tem jeito, né? Você escuta, você fala, isso é Brahamay, cara. Você viu aquele efeito do olho dele, cara? Olho do rinho vermelho, rinho vermelho. Deve ter pintado na hora, né, cara? Olha com a sua visão. Olha lá. Olha lá, ô. Pronto, ô. Ó. Muito chabinho, cara. É muito, cara. Tá vendo isso aí? Era o máximo da tecnologia, cara. Isso é 80. Esse disco aí é o qual que é? Esse é o The Game. The Game, não é 80, é 81. Não, é 80. É 80. Porque o 79 é o Jazz, que é um antes. Não, isso é 78. 79 é o Life Killers. Ah, o cara tá amando, né? Então o The Game é depois do Life Killers? É logo depois do Life Killers. Eles gravaram, inclusive, essa música em 79. E lançaram o disco em 80, entendeu? Só o descompacto antes. Aí, ó, ó o solo. Esse é a parte boa. Esse som de guitarra dele é característico demais, cara. Isso é muito bom. Simples e direto. Agora, ó essas mãozinhas, cara. Tá nos buraquinhos, cara. Ó só, cara, isso é muito ridículo, cara. Eu adoro a banda, cara. Essa dança. E agora vem o poderoso Hulk. É muito bom mesmo, cara. É, às vezes é o melhor disco, né, não? Na minha opinião. É mesmo? É. Eu gosto de It's Late, desse disco, que é muito bom. Eu gosto de Sheer Hat Attack. Sheer Hat Attack. Você sabe que o Roger Taylor, que foi o autor dessa música, falou que Sheer Hat Attack foi uma música que ele fez pra competir na época com o movimento punk do Sex Pistols. Com rapidez, é, rapidez, é. Ele falou, cara, a gente não sabia, mas queria dar um jeito de fazer. Essa música não é de 73, não, cara? Não, o disco é Sheer Hat Attack, de 73, e eles depois fizeram a música Sheer Hat Attack em 77. Eu pensei que a música eles fizeram naquela época pra entrar no disco, aí não entrou e deixaram pra entrar só em 87, cara. Olha, eu acho não, não sabia, porque... Você tem Stone Cold Crazy, que já é uma porrada naquela época, cara? Pois é, Stone Cold Crazy é realmente uma porrada naquele disco. Cara, aqui você tá uma coisa louca. Eu e o cara daquele cavadão, na MTV, discutindo sobre Queen. É louco pra caralho isso, cara, que louco. Eu li uma biografia deles e aí o Roger Taylor contava essa história, de que ele tinha feito a música, porque ele queria fazer uma música punk. A música é uma porrada até hoje, cara, se for sem casa. Onde é uma pau assim, ó. Bom Bruno, valeu sua presença, velho. Beleza, cara. Valeu. Eu sempre curto vir aqui, vir aqui não, assistir os clipes pra caralho. Legal então, é isso aí. Maravilha. Um pouco eu vou... Estou aqui ó, pra você. Um presente aí. Pôr os raios porão pra você limpar a bunda. Não limpa pra quem você não, que você leva esse palha a bosta desse lado aqui, mas o outro lado que é mais absorvente. Esse lado aqui? É. Beleza. O CDzinho também, ó. O CDzinho, ó, o single nosso. Dá uma escutadinha também. Pô, com certeza. Tá. E é isso aí, galera. Falou, Bruno. Uh!